E aí guerreiros e guerreiras, Ulisses aqui, anfitrião desse canal, que é mais de vocês do que meu na verdade, né? Eu sou instrutor de segurança desde 2016, tem esse canal aqui desde 2015 abordando os assuntos da segurança privada, eu trabalho na segurança privada desde 2012, ano que eu saí do exército brasileiro. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, esse quadro aqui é praticamente o Honda Vlog, é um quadro que a gente lança vídeo quase todos os dias, enquanto eu estou em deslocamentos mais longos, né? De um posto para o outro, que nem agora eu vou de uma cidade para outra, é meio distante, e eu aproveito esse intervalo aí de uma ida de um posto para o outro para gravar e abordar temas pertinentes da nossa segurança privada, tá? Tem vídeo quase todo dia aqui, então entra também no nosso grupo de Telegram, compartilha os vídeos, que os vídeos são sempre relevantes para a área da segurança, dê uma moral para o canal aí, e é a única coisa que eu peço para vocês, se você ainda não viu os outros vídeos do canal, acho que a gente tem mais de 600 vídeos aqui, mais de 600 conteúdos referentes à segurança privada, assiste aí que tem vários, beleza? Fiquem tranquilos que eu não vou ficar olhando para o celular, só quando der, vou prestar atenção no trânsito, e a gente vai batendo um papo aqui interessante sobre algo que vem acontecendo, interessante e chato, tá? Porque tem surgido a notícia aí agora, recentemente, que várias agências do Banco do Brasil vão ser fechadas, né? Aquelas agências de atendimento ao público, que tem gerente, que tem aquele saque, aquele depósito na boca do caixa, e vão ficar apenas os caixas eletrônicos. Polícia, o que isso aí tem a ver com a segurança privada? Tudo. Onde é o lugar que mais tem vigilante espalhado pelo Brasil afora aí, Banco? Porque o seguro exige que tenha o vigilante físico, a presença ostensiva do homem armado lá, fazendo a segurança do local, para os usuários ficarem mais tranquilos, a seguradora exige isso, tá? Então os lugares onde tem mais vigilantes espalhados pelo Brasil afora aí, é Banco, tá? É onde mais tem pôr de vigilância. Desculpem a iluminação, não vou ligar a luz, porque eu estou dirigindo, atrapalha, e o mais importante é o áudio, é o conteúdo que eu estou passando, e não a imagem. Então fiquem de ouvidos aí, atentos, e vamos lá. Acontece que, não sei ainda se vai ter algum, é... se já tem alguma programação de outras instituições bancárias, mas a princípio o Banco do Brasil já fez essa notícia, inclusive já fechou várias, viraram apenas terminais de autoatendimento, que são os famosos caixas eletrônicos. Nisso daí se encerra vários postos de vigilantes, né? Vários postos de vigilantes pelo Brasil. E eu não duvido que outras agências, muito em breve, vão começar a tomar medidas parecidas, tá? Pessoal, por mais que a gente brigue e lute contra isso, infelizmente eu tenho que falar que isso é uma medida meio que inevitável, tá? O futuro é que vai acontecer cada vez mais isso. Por quê? Hoje em dia, você faz tudo pelo celular. Eu mesmo não vou no banco pra praticamente nada. Eu só vou no banco se eu tiver que assinar algum papel, abertura e fechamento de conta, ou se você for fazer um empréstimo, por exemplo, consignado, que às vezes você tem que ir lá assinar o contrato, mas agora você faz esse empréstimo consignado até pelo celular. Empréstimo consignado é aquele empréstimo que você faz, que desconta direto do seu salário. Você faz isso pelo seu celular, então nem pra isso mais. Então, exceto uma medida ou outra mais drástica que você tem que fazer, você não vai à agência bancária, né? Empréstimo, financiamento de carro, financiamento de casa. Casa não, porque você tem que assinar o contrato da casa, né? Mas você consegue liberar crédito. Você faz tudo pelo celular. Então, cada vez menos você vai ter instituições, aquelas agências bancárias com um monte de atendentes. O caixa eletrônico meio que já diminuiu isso, né? Porque você consegue resolver, você consegue fazer saque, depósito, verificar saldo, transferência, emitir extrato, tudo pelo caixa eletrônico. Então, a maioria das coisas você faz pelo caixa eletrônico. E também, tudo que você faz pelo caixa eletrônico, você faz pelo celular. Cada vez vai existir menos cédula. Ainda mais agora com o Pix, que você transfere o dinheiro pra pessoa e já cai na mesma hora. Então, você vai usar cada vez menos cédula. Mas, quem precisa de cédula vai fazer o saque no caixa eletrônico. Quem precisa fazer um depósito em dinheiro vai no caixa eletrônico. Então, a tendência é que daqui pra mais 10 anos, 15 anos, vai acabar cada vez mais. É igual o caixa de supermercado e várias outras profissões. Igual eu tava falando outro dia, prédio pequeno com porteiro, aos poucos também tá acabando, infelizmente. Por quê? Você coloca lá uma portaria eletrônica. Então, se você tem um prédio com 6 apartamentos, 10 apartamentos, muita gente já tá, muitos prédios desses já estão optando por portaria eletrônica. E se acontecer alguma coisa, a tendência vai lá. Pessoal, eu não tô falando que isso é melhor. Não estou falando que eu concordo. Não tô falando que é o certo. Não tô falando que é bom. Eu tô falando que isso é o inevitável. Isso é o futuro. É o que tá acontecendo e é o que vai acontecer cada vez mais. E agora ainda, com essa onda da pandemia que teve, né? Essa doença terrível que tá nos assolando aí na humanidade, cada vez mais não se querem o contato físico, né? Eu tava assistindo um canal hoje de entregas americano, o cara entrega delivery de BMW e tal. Nenhuma entrega ele teve contato com cliente, tudo pago online. Ele deixou o produto na porta das casas, ele deixa no portão ou na porta das casas lá nos Estados Unidos. Chega o pagamento no aplicativo, o cara monta no carro dele e vai embora. É só isso. Eu não vi contato físico com ninguém. Graças ao futuro, graças à tecnologia, muito também culpa dessa, agora, dessa pandemia que nós estamos tendo, isso vai se intensificar cada vez mais. Os cursos, as aulas vão ser mais online. Treinamentos vão ser mais online. Pagamento tudo online, dinheiro vai diminuir cada vez mais. Contato físico vai se diminuir cada vez mais. Isso aí é um futuro que não tem pra onde correr. Não tem o que fazer, né? Não tem como brigar. O que tem que ter é pros vigilantes, o que poderia melhorar a quantidade de empregos pro vigilante. Primeiro, combater a clandestinidade, tá? Que é postos que realmente existe risco, precisa de um homem lá armado, de uma segurança efetiva, a galera não contrata vigilante. A galera contrata as pessoas, os empresários contratam polícia fazendo bico, fazendo clandestinidade. São lugares que precisam, porque realmente tem risco, né? E precisa de um homem lá armado. Então, fica caro contratar um vigilante. Os caras não contratam polícia, só porque, ah, é polícia, o cara é bravo. Não, é porque às vezes é muito caro contratar uma empresa de vigilante. Um contrato de vigilante vai variar de 20 mil a 40, 50 mil, dependendo da empresa, dependendo das condições do contrato. Então, é mais barato pro contratante, às vezes, pagar lá pra ter quatro polícias, o cara paga 5 mil, 6 mil por mês, do que ele pagar uma empresa legalizada e colocar lá, gastar 20 mil reais, 30 mil reais por mês. Então, ele vai lá, ele paga um polícia, o polícia fica lá, não tem vínculo empregatício, não tem tributo, não tem nada. Por fora, o cara toma conta lá. O cara leva a arma dele, não tem encargo trabalhista nenhum, ele só paga lá, valor X, pra cada um e pronto. Ou pro cara que é o gerente do bico lá, o gerente da clandestinidade. Então, fica muito mais cômodo pra quem contrata, né? O cara contratar um clandestino, né? Vocês imaginem, uma padaria, uma farmácia que tem um faturamento baixo, não vai pagar 28 mil, 30 mil reais por mês, pra uma empresa de segurança, pra manter um contrato 24 horas. Ela vai gastar 6 mil, 7 mil e paga uma guarnição lá de 12 por 36, dos polícias tomando conta. Ou, dependendo, às vezes vai só no fechamento, ou vai só nos horários críticos. Então, a primeira coisa que tem que fazer pra mudar isso é combater a clandestinidade ferrenhamente. E pra isso, precisa aumentar o efetivo da Polícia Federal, dar uma estrutura melhor, né? E enrijecer as leis pros clandestinos, tanto pra quem contrata, quanto pra quem pratica, né? Não ter protecionismo. É crime, é crime. Assim como é crime o CAC que tá fora do percurso, tá com a arma, e o polícia vai lá e prende. Assim como é crime se o vigilante tem posse de arma, e às vezes o polícia vai lá e pega o vigilante fazendo um bico com aquela arma que ele não tem porte, vai lá e prende o cara, né? Assim como é crime, também não deveria estar e não pode ter protecionismo pro policial que vai tá lá fazendo um bico clandestino. Também não pode. Se é errado pra um, é errado pra todos. Pau que dá em Chico, também tem que dar em Francisco. Não tem que ter protecionismo pra nenhum lado, beleza? Não tem essa de, ah, vamos ter bom senso. Quando entra o vamos ter bom senso, mas espera aí, veja bem, vamos lá, acabou. Aí tá se abrindo exceções pra algumas categorias, né? Então combater clandestinidades é uma delas, ter leis mais rígidas, fiscalização mais efetiva, mais assídua, e ter uma legislação que obrigue determinados locais que seja feita a segurança por vigilante, né? Isso aí volta na fiscalização e volta na legislação, como em shopping, como em prédios grandes, prédios comerciais, centros comerciais, que tem que se criar uma nova lei pra que seja, pra exercer aquela situação, tenha que ser exercida por profissional de segurança privada, cursado, por uma empresa de vigilância legalizada. Dessa forma, você vai criar milhares, se não milhões de vagas de emprego. Ah, Ulisses, mas aí vai ser caro. Muita empresa, muito lugar não tem condições, não tem cacife pra bancar uma empresa de segurança legalizada. Então não tenha, tá? Então não tenha, aí você vai agir na irregularidade. Então ou você se adequa ou você não vai ter segurança. Segurança nunca foi barata. Segurança sempre foi caro, tá? Agora a única forma de gerar vagas é isso. Agora não adianta a gente querer lutar contra a tecnologia. Não vão parar de existir câmeras, vão existir câmeras cada vez mais potentes, drones, robôs, alarmes, cercas, infravermelho. Isso não vai parar. Cada vez vai vir melhor, cada vez vai vir mais tecnologia, vai vir mais coisa interessante pra segurança tecnológica, que vai ser um produto caro, mas vai ser barato porque o cara não vai precisar ficar pagando um contrato a vida inteira. Então isso daí, meu amigo, não tem como lutar contra. Pra nós vigilantes, nós temos que lutar por leis melhores, tá? Brigar por uma fiscalização melhor, brigar por uma legislação melhor pra que crie vagas de emprego, beleza? E outra coisa, se especializar. Porque vai afunilar, cada vez vai ter menos vaga de vigilante e se você não se especializar, você vai ficar de fora do mercado. Porque o cara que estiver especializado vai ficar com a sua vaga, tá? O cara que tiver um curso de operador de drone, de CFTV, que tem uma gestão em segurança privada, que tem um curso de supervisor, né? Aí vai ver, ah, vai ter as indicações. Meu amigo, todo mundo tem indicação. Todo mundo conhece alguém. Eu conheço um monte de gente que me pede vaga, às vezes eu indico alguém e não entra. Então, indicação por indicação, todo mundo tem uma indicação, todo mundo tem uma peixada. Então não adianta ter só indicação. Você tem que ter indicação, tem que ter um bom currículo, tem que ter especialização. Outra, tem que saber falar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. O vigilante, muitas vezes, ele não sabe falar e não sabe se portar em uma entrevista de emprego. Eu vou fazer um vídeo sobre isso que me pedem muito. Então a gente tem que lutar, pessoal. Tem que brigar, tem que ficar atento. Quanto ao encerramento dessas agências, eu fico triste. Mas, infelizmente, não há o que se fazer, tá? Não há o que se fazer. Porque a tecnologia está vindo aí, o Pix veio aí, está dominando, o caixa eletrônico. A tendência disso é aumentar, não é diminuir. Não vai ser com berro que a gente vai conseguir parar a tecnologia. Até porque ela tem um aliado muito forte agora, que é essa pandemia. Então as pessoas não podem e devem evitar o contato físico, né? Então o que nos resta, pessoal, é brigar por leis melhores para a nossa categoria, para que se criem novas vagas de emprego. Brigar contra a clandestinidade, certo? E se especializar para não ficar fora do mercado. Beleza? Se você quer conhecer meus cursos online, o link está na descrição desse vídeo. Se você quiser entrar no meu grupo de Telegram, o link também está na descrição do vídeo. Beleza? E fique aí, junte de somar. Eu quero chegar nos 100 mil inscritos esse ano. Me ajude com essa meta aí, compartilhando esse vídeo em todas as redes sociais que você participa. Um abraço, fico por aqui. Sua vida é sua prioridade. Falou, fui!